Música Aloha meu povo Nossa senhora que que é isso? Eu mostrando RPG no meu canal? É galera vamos lá então fazer a minha análise Então do game Final Fantasy 5 Um grande clássico Um grande game mesmo né De todos aí Um bom, aclamado e queridinho né De todos Então vamos lá Bom, esse jogo foi produzido pela Squaresoft Agora atualmente a Square Enix né E que ele foi lançado originalmente pros É... Mega... não SN... Puta que... Nossa... Deu um branco agora cara Meu deus Aí ó, Squaresoft Foi lançado originalmente... Ah, Super Nintendo Putz Ô cara burro viu Tá E nesse jogo É... Ele tem uma característica muito interessante Que foi apresentada né Nesse jogo Que foi a espécie de Jobs Né Você tinha uma espécie de Classe nesse jogo né Foi eu introduzir isso então A classe no jogo Onde você tinha uma estratégia maior ainda Sobre o game Deixa eu só ver uma coisinha aqui Vamos configurar Deixa eu... Caralho Vai se não Então vai Tá Então nesse jogo você tem Quatro personagens Que é a história praticamente do game né Enfim Bom, o personagem principal do game é o Butz Ou Bartz Como vocês preferirem né E quando ele perdeu os pais dele Quando ele é apenas um usuário de fralda Numa época de guerra Contra o X-Death Né Alguma coisa assim Que é o vilão né Da história Seu pai Mais três amigos Prote... Protestores né Nossa Protestores dos cristais Protetores dos cristais né Que derrotaram o X-Death E o selaram numa caverna Seu pai morreu Um sorreterramento Dessa caverna Mas seus amigos se salvaram A mãe de Butz Morreu logo depois Olha aqui Depois do acontecimento Butz foi criado por um vizinho E anos depois Partiu em sua jornada Que é no caso do game A Lina A Lina no caso É filha do rei Tycoon 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 Não sei como vocês preferirem É a mais nova da equipe Junte-se a Junte-se a ela Quando seu pai É... Sai pra investigar O que aconteceu Com o cristal do vento Né Entretanto Né Entretanto O meteoro Que Galuf Se encontra Cai na terra Atingindo-a Ó Vé Maria É tá Em 99 Foi lançada Para o Playstation 1 Que eu estou jogando Aqui no caso Né Então E tem o Faris O Faris O Faris E Feris E o Faris Como vocês preferirem Memo Memo Ué Memo Não vai Que nome é o Ricard Véio Ah vai Se foder Então A Faris Ou Faris Não sei como vocês preferirem É a irmã mais velha De Lina Faris Ou Sarissa Sarissa Sei lá Se vocês preferirem Quando era criança Também ela foi passear Com seu pai Com a sua irmã Também era um bebê A família feliz Né Só que de repente Em cima do seu dragãozinho De estimação Acho que é Yuri E Yuri E como é que é Iriu Que é o dragãozinho De estimação Do game Se desequilibrou E caiu no mar Então A Hydra Que é uma espécie De bicho Animal aquático Né A Hydra Então Acolheu ela Digamos assim Né Levou ela Para o mar Aí a Faris Perdeu a memória Com o impacto Da queda E depois De certos anos Ela foi para a cidade Quando completou A maior A maioridade Né Então Recrutou pirata Sempre disfarçada De homem Pois acreditava Que iria sofrer Com preconceito Né Mulan Lucas Velhos provou Que era forte E seus piratas Sempre souberam Que era uma mulher É né velho Também não tem como Esconder né cara Não tem como esconder Como é que um cara vai Aliás como é que uma mulher Vai esconder né Né Então O Galuf Galuf então Depois de cair na terra Em um meteoro Que foi atingido Que quase atingiu Aliás Espelalina É Galuf perdeu sua memória Também E depois de ir à terra Com seu meteoro Quase mata a Helena De perder a memória Credo Ficou confuso Isso aqui É basicamente assim né Quase morreu A criatura Sendo a mesma Recuperada aos poucos Durante o game Depois tem o Cryley Como vocês preferirem Não sei Que é a neta Do Galuf Quando o avô Né O avô É avô Né Quando o avô morre Em uma luta Contra o Ex-A-Death Ela o substitui No grupo Possuindo as mesmas Habilidades Então é essa Mais ou menos A história do jogo Em si Né Se você É porque esse jogo Ele tem a ligação Com o primeiro Se eu não me engano Né Deixa eu ver aqui Acho que é isso mesmo Ele vai contra A onda de vários personagens Né E aí ó Ele apresenta os quatro Personagens Do primeiro game Da série Então esse aqui Obviamente Se você jogou o primeiro Você vai entender Esse jogo No caso assim Aqui ó Já que ele foi Feito Para o Super Nintendo Né Para o Super Nintendo Ele tem esses gráficos Muito simples Prevista de cima Em 2D e tal Mas era só bem bacana O que não interessava Os gráficos na época O que interessava mesmo Era a complexidade Né Enfim Do jogo Muita gente Gostava de RPG Né Na época Do Super Nintendo Ou não Né Eu não sei Cara Eu não gosto Lá muito De RPG Mas está aí Uma Digamos Cutsim Muito grande Né Muito longa Que não dá Para pular E aí Vocês vão Tentando relembrar As suas épocas Douradas Certo Se você souber Muito mais Além Né Disso Do que eu falei Aqui no meu vídeo Por favor Complemente Aí no vídeo Caso Né Você saiba É Para sempre Para você me ajudar E sim ajudar Os outros Que estão assistindo O vídeo Né Que eu estou falando Que é Basicamente A base É basicamente Muito simples O jogo Né Enfim Opa O que será Ó o meteoro Ih rapaz Obrigado Minecraft Ixi Perfeito Vamos ver O que tem Lá Então No meteoro Agora Eu vou começar A controlar Onde será Que caiu Esse meteoro Ah Tá aí Com o meteoro Bocó Os controles Aqui São meio Meio difíceis Né Digamos assim Agora aqui A gente já está Consumado Né Com Da última geração E tal Opa Eita Ao combate Fight Peraí Vamos ver Os itens Tem tônica Só Ah É só Para restaurar A vida Se não Me engano Fight Vai lá Dezesseis Ah Que legal Isso aqui então Só para Acostumar um pouco Com o jogo Né Cara Me ataca Quatro Só Se foder Vai morrer Trinta e dois Ninja Ninja Yes Yes 20GP 6XP Então tá aí Né Mais uma analisinha Tosca Minha Né Enfim Agora ela vai conversar Lá com a Piriguete Tá Então é isso Galera Valeu Até semana É nóis Como sempre Né Galera Como sempre Galera 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 Galera